O vulcão da Ilha Vulcão entrou em erupção! O Rubble está lá a postos, mas ele precisa de 5 pedras pra parar o fluxo de lava! Quando você vir uma pedra, vou ir na direção dela pra pegá-la! Pronto pra um... Resgate! Ótimo trabalho! Sempre há tempo para um biscoitinho! Vão fantástico! Perfeito! Sempre há tempo para um biscoitinho! Ótimo trabalho! Uou! Legal! Ganho de velocidade! Perfeito! Sempre há tempo para um biscoitinho! Vão incrível! Ótimo trabalho! Pra pegar o... Pedra! Use o seu dedo pra traçar um... Triângulo! Muito bem! Muito bem! Nós encontramos o... Pedra! Sempre há tempo para um biscoitinho! Vão fantástico! Perfeito! Ótimo trabalho! Perfeito! 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 Vão incrível! Ganho de velocidade! Uou! Pedra pra impedir que o fluxo de lava chegue ao restante da ilha! Quando você vira uma pedra, voe na direção dela pra pegá-la! Pronto pra um... Resgate! Vão fantástico! Perfeito! Perfeito! Sempre há tempo para um biscoitinho! Belo voo! Uou! Legal! Ganho de velocidade! Ganho de velocidade! Voa super rápido! Use o seu dedo pra traçar um... Triângulo! Muito bem! Muito bem! Nós encontramos o... Pedra! Sempre há tempo para um biscoitinho! Ótimo trabalho! Ganho de velocidade! Voa super rápido! Belo voo! Sempre há tempo para um biscoitinho! Perfeito! Bom trabalho! Foi um ótimo... Cambalhota! Pode contar comigo! Para o alto e avante! Sempre há tempo para um biscoitinho! Foi um... Fantástico! Perfeito! Ótimo trabalho! Você encontrou um osso dourado! Sempre há tempo para um biscoitinho! Perfeito! Pedra pra impedir que o fluxo de lava chegue ao restante da ilha! Quando você vira uma pedra, voa em direção dela pra pegá-la! Pronto pra um... Resgate! Ótimo trabalho! Sempre há tempo para um biscoitinho! Eu tô bem! Perfeito! 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 Sempre há tempo para um biscoitinho! Voa fantástico! Uou! Ops! Perfeito trabalho! Foi um ótimo... Ganho de velocidade! Ganho de velocidade! Uou! Eu tô ficando tonto! Sempre há tempo para um biscoitinho! Voa fantástico! Voa incrível! Use o seu dedo pra traçar um... Retângulo! Muito bem! Uhul! Nós encontramos o... Pedra! Sempre há tempo para um biscoitinho! Voa fantástico! Bele voo! Eu tô bem! Sempre há tempo para um biscoitinho! Bom trabalho! Foi um ótimo... Giro de 360 graus! Voa incrível! Para o alto e avante! Perfeito! Sempre há tempo para um biscoitinho! Voa fantástico! De volta! Voa super rápido! Uou!